Eu não era ainda nascida, mas eles, que eram meus tios, pai, mãe, essas coisas, me contavam que dizem que elas saíram lá no Mota, moravam lá no Mota, pra vir uma missa no Iraponga, né? A Maria Biliguinha e a Melica, né? Eram essas duas velhas. Então, sim, e a Joana, que era minha avó, mãe de meu pai. Quando chegaram ali no Mota, que hoje tá tudo diferente, ali pelo Marco, né? Onde é João Neto, esse povo, que ali era o mar, onde eles passavam. Quando chegaram ali, aí lá se vem, baticam atrás delas e foi se aproximando a elas. Quando elas olharam, aí viram que é esse tal de lobisomem, né? Aí, então, sim, o medo foi grande. Uma já se trepava na Cacunda da Velha, com medo da mais Nova Melica. Aí lá se vem de lá pra cá e elas rezando o credo, né? Eu sei que nesse desvanteio todo, nesse lobisomem atrás delas, foi na hora pegar elas. Mas elas todo tempo rezando o credo, que dizem que era só como retirava eles, né? Eles vinha bater. Esse bicho é o Iraponga aqui, que nessa época era mais diferente. Não era como está a cidade, né? Do Iraponga. Dizem que tinha um moitagal, esse bicho se acostumou nessa moita. E os mais velhos, mano, é o Timóteo, esse pessoal dos Timóteos, esses mais velhos, né? Pelejando pra desaguar esse bicho. E esse bicho, não, saiu da moita. Daí, eles deixaram o bicho, foram embora, daí ele saiu por conta própria. Pra ver que a retirava eles, aquele bicho de perto delas, né? Pra deixar elas passar, né? Que dizem que o credo, eles rezando o credo, eles se afastavam, né? Chegou, chegou. Dizem que era assim, um tipo, um jumento, assim, com os caçoás. Dizem que um baculejado medonha, elas cortavam isso, né? E eu nunca não cheguei a ver. Cheguei a ver o que eu te falei quando nós morávamos lá na casa do Rio. A casa sendo uma nessa vinda, né? Eu fui, mas esse das minhas tias, não cheguei a ver que eu não era nem nascida. Não, só o baticún. Como assim, os caçoás, velho, quando vem. Uma carga, né? Um jumento com o caçoá, com as lé, púlé, 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 púlé. Dizem que era. E as orelhas bateram. Conseguiram. Dizem que vi as orelhas bateram. Não sei, as orelhas eu não sei dizer, viu? Lé, púlé, pôs as orelhas. Ele sacudia, disse que sacudia. Não perseguiu. É o meu marido, né? Nós dentro de casa. Não perseguiam o meu irmão. Era, nós morávamos na casa de uma nessa venda no mês do rio. Então, aí o Zé saiu e foi lascar uma lenha, viu? Quando nós vimos, foi a cachorrada pro outro lado do rio e se aproximando. Zé pegou a lenha, aí botou dentro de casa. Aí, ó, ajeitando o peixe pra botar no fogo. Nesse tempo, as coisas, onde eu morava, não tinha fogão, a coisa toda era fogo e a lenha, né? Aí, quando nós demos fé, ficamos na porta da cozinha, observando o latimento do cachorro. Lá se vem a batucada, né? E a cachorrada atrás. Assim, a noite meia escura, que lá não tinha energia, né? Aí passou na porta da cozinha, passou no portão, que o portão era aberto, direto. Aí seguiu a procura do terreiro de fora. E a cachorrada atrás, lepo, 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 lepo. Aí, quando chegou lá na frente, no canto da casa do neto do Mané Salvinho, tinha um canto de cerca. Aí ele se acolou, viu? Quando ele se acolou, ia a cachorrada em cima. Aí o Zé pegou a coisa e disse, eu vou lá. Pra ver o que é aquilo. Mas aquilo é um lobisomio. Nós dizíamos que era, porque a gente ia contar o jeito, né? Aí, quando o Zé foi pra sair, aí eles tiraram o bicho, assim, à procura do tabuleirinho, sabe? Até a casa do Zeca do Zé Grande, que era no tabuleirinho, nós via as horas dos cachorros atrás. Aí foi deixar ele longe. Aí pronto, nós não vimos mais. Mas o lobisomio era, por um ritmo que conta do lobisomio. Era um lobisomio. Antigamente, disse que aparecia muito. E disse que tinha gente conhecida aqui que virava, né? O lobisomio. Mas ninguém sabia quem era. Diz que era gente que tinha a senhora grande. Eu não sei. Eu não sei. Não, disse que ele deixa os cabelos crescerem. As unhas reaficavam bem grandonas. Assim eu ouço falar, né? Porque eu nunca vi. Eu conheci o homem das unhas bem grandonas e os cabelos gringos. Mas não sei que ele virava. Mas eu conheci. Mas o pessoal dizia que ele virava. Ele tinha mesmo os cabelos grandes e as unhas grandes. Era daqui. Era daqui. Eu só não vou dizer quem é. E o cão doutor reconhece. Mas vamos deixar quieto. Ele já morreu. Ele não vem mais morrer comigo, não. Mas eu não. Meu filho, eu não sei. Só sei que dizem que eles vão para um... É um chiqueiro de um porco. Viu? Agora, assim, dessas coisas que não é abençoado. Porque disse que gado é abençoado, né? Em gado, eles vão para corral de gado. Essas coisas que não vão querer. Gado é abençoado. Aí dizem que eles vão, assim, para um chiqueiro de uma criação, um chiqueiro de um porco. Dizem que lá tiram a roupa e eu não sei o que você teve. E vão rolar na cama dos bichos. E tem umas palavras que eles dizem e agora eu não sei o que é. Dizem que tem uma palavra que ele deu, as palavras. Para poder virar. Agora eu não sei o que é as palavras. Não, o jeito dele, assim, é um tipo um jumento. Assim como uma coisa que é, assim, um tipo... Ah, se você conhece aquela brincadeira de papangu, Pois é, ele é imitando aquilo. Não tem a burrinha, né? Que chama. Pois é, imitando aquilo ali. O que nós vimos passar. Para mim, faz. Porque disse que ele sangra. A gente, para viver o sangue, né? Quem não tem medo, né? Pois é. E eu tenho. Eu me livre, eu vejo um. Capaz de eu morrer só do medo. Eu tenho medo. Eu digo que faz. Porque se ele sangrar, gente... Aí disse que para desvirar ele. Diz que bala não rompe, né? Diz que é faca ou paulada. Que tem medo. Só disse que tem muito medo. O Odise não me contou, porque nesse tempo não existia. Não era gente. Mas disse que as minhas tias tiveram muito medo. Quais morreram medo. Porque disse que o bicho é feio. Pois é. O marmota é feio. É, diz que é. Mas eu nunca vi esse que passou no meu terreiro assim. Mas eu não cheguei a ver assim de pertinho. Porque uma noite escura. Não tinha uma lâmpada. Não tinha energia nem nada, né? Mas o bicho era escuro. Era feio. E a cachorra atrás. Mas viver de perto. Deus me livre. Vou aqui pela porta. Não era normato. Era. Porque nós morávamos no mato, né? Assim era no... No ano de casa. Onde elas viram também nessas épocas. Hoje tem muita casa. Não tem muita estrada, né? Mas nessa época não tinha casa. Era tudo deserto. Eu já. Eu já. E nós morávamos no Mota. O Codô sabe... Sabe onde é hoje? A fazenda do Galego. Que antigamente era do Arthur. Do Tutu, né? O pessoal do Arthur. Aí então se... Tinha a casa do Tutu. Tutu, filho do Arthur. Aí tinha a casa de um velhinho que chamava Avelino. E a Mundoca, que era a velha dele. Então se morava esse casal. O filho dele trabalhava em Campina Grande. Mas hoje existe. Então se quando for a noite, eles se acordaram por o tinido. Não sabe? Do cerro. Tic, 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 tic. E chegando na áreazinha dele, em Alpeng. Então se diz que esse inseto deu assim um coiço na porta deles. Viu? Que ficou o buraco. Desse jeito eu conheci. Eu vi o buraco na porta. Debaixo. Aí diz que era burrinho de páreo. Diz eles que era. Aí saiu. Tinham as esporas de cabeça assim, no ferro. Foi, foi. Passou detonado. Deu coiço na porta e passou. Aí o velhinho só voltou a morrer de medo. Da hora, botar a porta, a porta ia entrar. Existe. Diz que existe. Eu nunca vi, né? Vim? Sei não. Agora, eu não sei. Só sei que diz que é. O tipo, o animal, assim, cheio de ferro. Assim como que tem a ferro nos pés. A tindideira. Diz que é. Eu nunca vi não. Graças a Deus. Não, não sei, né? Não sei não. Não sei porque eles não viram. O vírus, né? A batucada dela e o tindido do cerro. E a pancada na porta. E certamente ficou buraco, tipo um coiço, que a taubinha caiu pra dentro. Ela disse, tá, eu vi. Isso aí eu vi a tauba. E vi o buraco. Agora, o bicho, não conheço não. Pois é. O pior, porque ela mata de coiço. Não, não. Diz que é coiçando a pessoa, né? Pois é. E tudo isso, eu ouvia contar que existia. Agora, eu mesma, a minha pessoa, não cheguei a ver a burrinha. Não. 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 Obrigado.